Boa tarde. Boa tarde. E nós começamos essa edição falando de obras, né? O governador Mauro Mendes falou sobre a situação da saúde no Estado. Ele pontuou sobre a necessidade de ampliação do atendimento hospitalar no interior e demonstrou descontentamento com a reprovação da vacina Sputnik. Pois é, Lúcio. Hoje pela manhã, Mauro Mendes inaugurou uma escola no bairro Pedra 90, em Cuiabá, e destacou que o Estado está passando por uma nova era na educação. Ao lado de autoridades, o governador percorreu pelos ambientes da escola estadual Dr. Mário de Castro, no bairro Pedra 90. A unidade escolar está de cara nova. Foram investidos pelo governo do Estado mais de R$ 7,8 milhões. A sala mais cobiçada é a Makerspace, uma revolução no ensino público em Mato Grosso. Este espaço de aprendizagem criativa tem metodologia para desenvolvimento de habilidades e competências tecnológicas do mundo 4.0. As inovações na educação seriam a nova era na pasta. Uma escola que traz conceitos novos daquilo que nós queremos na educação, conceitos de qualidade de construção, de cuidado, de carinho, que vai desde um piso, que é um piso de excelente qualidade, paredes revestidas, laboratórios, internet, Wi-Fi em toda a escola para os alunos e profissionais da educação. Nós temos ali o laboratório, que acredito que alguns dos senhores conheceram, que é um projeto novo dentro daquele programa Mais MT, do que é a educação 4.0, profissão 4.0. Onde nós vamos trazer para dentro das escolas públicas, laboratórios que vão estimular o aprendizado, trazer tecnologia, fazer com que os nossos alunos, principalmente no ensino médio, eles tenham capacidade de, além de receber a formação acadêmica de segundo grau, eles vão receber formação profissional também, trazendo capacidade de que esse aluno possa, a partir do conhecimento, do estímulo, a imaginação que ele vai receber dentro da escola, ele sair daqui uma pessoa mais qualificada, mais preparada, para um curso superior ou até mesmo para o mercado de trabalho. Na frente da escola, uma nova frota para os estudantes. O transporte escolar também ganha prioridade. O gestor também falou da saúde, principalmente da necessidade de ampliar a rede hospitalar no interior. Esta semana, na quinta-feira, nós estaremos indo ao interior de Mato Grosso, provavelmente para definir o local e a construção de quatro grandes hospitais regionais, fechando aí o mapa e a logística de atendimento para melhorar o atendimento no interior do estado de Mato Grosso. Ainda no quesito saúde, o governador Mauro Mendes falou sobre a imunização contra a Covid-19. É que Mato Grosso ainda não é um exemplo em celeridade na vacinação. Isso de acordo com os envios feitos pelo Ministério da Saúde. E também falou sobre o descontentamento dele em relação ao fato de que a Anvisa não aprovou a Sputnik. O governador vai deixar esta questão para que técnicos façam debates. A Anvisa ainda está com as objeções dela lá. Existe um grupo técnico trabalhando para atender e demover a agência daquilo que nós achamos que é, na minha opinião, um absurdo. Porque tem hoje mais de 60 países usando essa vacina. Não tem relato em nenhum deles de problema. Mas a Anvisa viu um monte de problema. Não sei de onde ela tirou, mas como eu não sou técnico e não conheço com profundidade, eu estou deixando que os técnicos que representam o consórcio de 12 estados que compraram essa vacina possam fazer essa interlocução e, se Deus quiser, conseguir a liberação.